oi tudo bem beleza nós vamos jogar hoje o paredão esse paredão ele é o seguinte gente ele é esse aqui ó espiritual a gente vai ter que fazer o seguinte vamos ter que vencer essa paredona vermelha que acabou de passar ali galera seguinte ó se você ainda não é inscrito aqui no meu canal passa aqui gente ó já deixa eu se inscrever aqui eu vou deixar aqui também o link do canal do rian pra poder vocês também estarem dando essa força pro canal dele ó e o canal do edu também tá aí gente a gente tá aí ó esperando os dois carros de inscritos chegando chegando então não esquece gente deixa o seu like vambora rian vamo lá com aquele paredão lá vamo vamo tá chegando vambora tá no paredão aqui ó seguinte galera eu vou apertar o botão primeiro volta corre 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 o seguinte nós vamos ter que correr desse paredão que vem ali não vai dar tempo não ai morri eu consegui voltar eu não consegui isso eu tava lá vamo lá peraí que eu vou calçar meus tênis aqui voadores vem vem peraí deixa eu ver tô apertando aqui pior que eu tô apertando a velocidade na hora errada vambora rian vamo 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 ele já tá ativado aproveita já corre 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 ali vai dar tempo da gente não vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar assim ó ele vai ficar amarelo daqui a pouco vambora eu tô correndo ai 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 eu tô com medo tô correndo mas a minha velocidade não tá muito boa não ai meu deus segura aqui segura não eu tô segurando calma vem 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 melhor esperar ele tá boa bem parelhão isso vai vir não 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 vai agora não vai pegar não não velocidade acabou agora você acredita corre 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 entrei entrei você ficou lá eu fiquei calma não vai não mas o pessoal tá correndo então dá tempo de ir calma chega aí no outro outro ó bora ativa velocidade aí rian corre 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 O menino tá lá na frente e deve tá usando uma velocidade boa e aí arampar Eu tô com velocidade, mas eu sei que eu tô mais rápido. Eita. Não, a velocidade acabou. Ai, meu Deus. Vem, vem, vem. Tem ali outro. Eu queria ali outro. Sei lá, minha velocidade aqui ainda tá recuperando. Ainda tá bem lá na boca dele. Hoje ele tá beleza. Ele tá tranquilo. Então vamos, vamos. Bora. Velocidade. Não é possível que nós não erguemos. Vamos aí, vamos aí. Eu ganhei. Ganhamos. Nunca aconteceu isso. Sempre eu perco, gente. Eu morro bem no caminho. Agora ativamos. Agora que ele foi? Aqui tem alguns parkour, olha. Lá vem você com parkour pra mim, né? O que você acha, hein? Aonde? O mais fácil, hein, Ria? Vamos lá. Eu vou tirar esse tênis aqui, porque o meu pé tá muito grande. Ah, não. Você falou impossível. Aqui, ó. Aqui, ó. É o único que tem. Um é impossível parede. E outro é impossível parkour. Ai, meu Deus. E aquele star? Lá é pra gente voltar. Vem cá, vamos tomar esse aqui. Vamos ver o que dá. Nós vamos pra onde? Ih, perdeu meus negócios. Ai, eu ainda tenho meu negócio. Não, eu não tenho, não. Cuidado. Ai, meu Deus. Tem que subir. Ai, sim. Já caiu? Muito ruim. Já caiu. Eu sou muito rápido. Não, eu também caí. Hum, não ri. Ai, não. Pera aí. Tem aparelho impossível também. Você quer cair nela? Não, vamos lá no outro. Vamos no paradão de novo, Liana. Vamos voltar. Vamos no outro. Ai, gente, deve ter pegado algum foguete. Pega ali, pega ali. Tem foguete. Tem, olha aqui, galerinha. Tem foguetinho. Tem avião branco e tem foguete. Vou pegar esse foguete aqui, ó. Tá, mas só ativa quando você estiver aqui. Eu esqueci de pegar. Pois é, tem outras coisas aqui também. Mas, ó, beleza. Deixa eu chegar aí. Peguei o foguete. Tinha um aviãozinho também. Sim. Ó, vamos lá na outra. Qual que é a outra? Tem a impossível. Tem a VIP. E a parede impossível. Eu não sei se tem VIP. Tem, tem VIP ali, ó. Aquela amarela VIP. A laranja. Aqui tem um lugar para os vencedores. Olha aqui. Tem um vermelho ali para os vencedores? Sei lá. Vamos lá. Vamos explorar esse mapinha aí, vai. Eu estou muito... Pega a sua bota. Deixa eu colocar. Ah, que é para você vir para cá de novo. Ah, tá. E aproveita. Pega o seu... Eu acho que eu vou pegar aqui... Eu peguei esse aqui. É daqui a de voar. Eu vou pegar. Todos eles são de voar. Qual? Você fala a poção? Essa poção, sim. Ah, e eu já peguei o avião. Vamos lá. Mais uma partida? Vamos. Olha eu aqui. Ah, eu voei. Eu voei aqui para o... Cadê você? Cadê? Eu estou aqui embaixo, na fonte. Calma aí. Eu vi só para você sair. Pera aí, que eu estou bugada. Eu só vi você cair. Aí, ó. Vamos embora. Ah, eu vi o meu negócio. Mais aqui. Envie o paredão. Envie o paredão. Não, não, não vai, não vai, não vai. Não, eu estou aqui. Cuidado, eu estou cuidando. Não, eu já morri assim. Eu já morri assim. Eu já ia ficar esperando. Vamos lá, vamos lá. Vamos correndo já direto. Vamos correr direto. Ai, eu esqueci de colocar o jato. Coloca aí. Eu não estou chegando para o que eu estou indo. Não, eu vou para trás. Não, eu estou passando para trás. Eu vou para trás. Meu Deus. Eu estou passando aqui. Não, mas aí ele está longe. Espera aí. Deixa eu pegar meu jatinho. E esse jatinho eu faço aqui com isso. Só, só a gente. Ele vai andando para frente. Acho que aqui não funciona o jato. Não, não funciona não. É só... Eu estou voando, Mome. Mas é porque você pegou a porção, não foi? Foi, ela é muito boa. Ó. Espera aí que eu estou indo. Eu vou ter que entrar naquela porta ali que eu estou comido. Porque eu estou muito devagar. Não, eu vou fazer. Nossa, esse paredão está ajudando a gente hoje, hein. Ó. Volta aqui, volta aqui. Dá tempo de correr também. Eu vou voltar aqui de novo. Vai, vai, vai. Essa de velocidade 2 é muito fácil. Então, nós vamos fazer o seguinte, lá próximo nós não vamos usar. Beleza? Ah, negou. Ah, é. Ah, vem ela. Não, vem não. Eu vou apertar o botão, vou apertar o botão. Não. Apertei, apertei. Vai matar o menino que está ali na frente. Ai. Matou. Sombi passando. Ai, ai. Deve ser porque ninguém ativou. É, ninguém está ativando. Ah, então isso aí é fácil, né? Calma aí. Você está no primeiro por aqui? Não, eu estou no terceiro. Terceiro? Eu estou indo aí voando. Será que ela vai vir agora? Eu vou ver. Está tudo escuro, eu não consigo enxergar. Eu estou no terceiro. Aí, aí. Está me vendo? Sai aí. Estou no meio, né? Não, não estou aqui. Estou no meio já. Ah, não é o terceiro, não. Ah, eu estou aqui. Estou indo. Opa, opa. Ela está ficando vermelha. Eu vou correr para aí. Não, laranja. Eu vou lá. Eu vou lá. Tempo. Não, não vou. Dá tempo. Dá tempo. Se não der, a gente vai morrer. Amarelo. Eu acho que eu vou cair. Cai. Vou lá. Fica aqui. Eu caí. Agora passa. Agora passa. Agora passa. Acrometa. Ah, meu Deus. Não, mas ele vai voltar. Você está muito na frente. Eu vou morrer. Eu já desligo. Ah, eu vou morrer. Espera aí. Ai, cai. Ai, não deu. Olha eu aqui voando. Não, mas esse negócio não deu nada. Deixa eu pegar. Você pegou asas. Espera aí. É boa. Nada para pegar outro. Agora você vai querer fazer assim, nada? É, sem nada. Vamos lá. Ah, não. Dá para pegar vários recursos aqui, ó. Sim, dá para pegar. Ou eu vou ter que dar reset para perder o meu poder de correr. Ah, é porque você já tomou a poção, né? É, a poção é para sempre. Eu recomendo o pessoal comprar. Espera aí. Então deixa eu sair. Olha, já estou voltando lá. É, eu também estou indo lá. É muita diferença essa poção. Espera aí. É claro, né? Nós vamos sem poção agora. Quero ver se a gente vai conseguir. Pode usar o ursinho para ele dar sorte? Não, não. O ursinho não vai dar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Sem nada. Sem nada. Aqui vai lá o botão. Aqui vai lá o botão. É, eu saí no prejuízo ativando o botão. É só encostar aqui. Corre, 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 corre. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não vai dar tempo você chegar no outro. Não, não vai dar tempo. Eu vou morrer no geral, quer ver? Não, corre, pula, pula, pula. Acorda. Foi a cota. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Vem para cá. Vou lá, já estou indo. Não, mas ele ficou verde, não. O cara está com uma arena. Eu vi. Eu vi. Eu vou ali naquele primeiro botão. Naquele primeiro botão. Na primeira entrada, né? Ai, meu Deus. O problema é que a gente... Vai dar para ir lá na rua. Estou morrendo. Não vai dar, não. Dá sim. Dá? Vai tirar, vai tirar, vai tirar. Vambora. Ninguém ativou. Colocaram o urso polar ali, para andar ali. Ninguém ativou. Ai, ai, ai. Ih, vai ativar a mão, meu. Volta, volta, volta. Não, eu vou embora. Ah, meu Deus. Vai mesmo, eu vou morrer agora, eu vou morrer. Eu consegui passar. Você morreu? Imagina. Eu consegui ficar no outro. Eu obedei que não ia nascer. Imagina que não morreu? O menino está com um dragão muito fora. Eu estou aqui no segundo, eu estou te esperando. Então, para ir. No primeiro, na verdade. Nem no segundo. Espera aí. Eu não sei, está tudo vermelho. Eu não sei, está tudo vermelho. Está tudo vermelho? Não, eu vou pegar a velocidade, só para chegar até você. Onde estão vendo? Eu vou chegar aí, até chegar você. Vambora. Vem, 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 vem. Vai morrer. Vai, corre. Não. Não, agora o povo está ativando. É impossível agora. Não, agora que ficou bom. Agora que ficou bom. Espera aí, que eu estou chegando aí. Não, tipo, aparelho de parelho de ativa. Espera aí. Pode ir correndo, pode vir para cá. Eu vou usar outro recurso aqui. O que eu tenho que fazer? Aí, aproveita, corre, corre, corre. Mas o que eu faço para o boleto? Eu acho que eu estou bugada. Estou. O que foi? Eu estou bugada. Como você está bugada? Eu coloquei um negócio de beber e eu não consegui não. Onde você está? O que você bebeu? Não, poção. Isso me deu asa, não fiz nada. Vamos embora aí. Ah, você tem que mirar para cima. Vem, vem, vem. Estou aqui. Espera aí, estou chegando. Ai, já era para você. Agora tira a volta. Vou tirar, bora. Tá, calma, calma, calma. Nossa, a menina morreu na minha frente. Então, você empurrou ela, né? Sem querer, foi sem querer. Vamos, 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 vamos. Será que é a vara da área? Ela não vai voltar, não? Estou indo. Vamos. Agora é longe. Estou percebendo. O caminho aqui é grande. Segue reto. Na direção ali da portinha vermelha. Ai, pelo menos isso. Vamos ativar. Gente, que lentidão. Vamos ativar. Vamos ativar. Corre, corre, corre. Está muito devagar. Passei, passei. Está muito devagar. Espera aí, não tem dois lá. Calma, não sai. Não, mas tem um carinha ali, você está vendo, né? Tem dois lá. Olha lá, vai ativar, vai ativar, vai ativar, vai ativar. Fica aqui no canto para não te empurrar. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eles ativaram. Eu acho que não ativou não. Ali, olha. Mas tem outra pessoa. Ali, olha, ativaram, ativaram. Fica no canto, fica no canto. Estou aqui, estou aqui, gente. Eu vi uma caveira. Deixa eu dar uma olhadinha. Ela está lá na frente. Não, não está não. Ela está lá na frente, ela vai voltar. Sai daqui. Vamos, vamos, vamos. Já estou voltando. Não, tem outra caveira lá, vai vir de novo. Vai não, vai não, vai não. Tem certeza? Confira em mim. Olha lá, eu estou para trás. Estou longe. Você demorou demais, tem que confiar mais em mim, hein? Eu estou longe. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Desista desse jogo. Desista. Não, sem recurso é impossível passar essa parede. É impossível. Quer que eu voltei? Não, vamos dar tchau para o povo aqui, senão eu vou... Ai, eu morri. Ah, agora você vai vir aqui, então. Impossível, galerinha, passar sem ter algum recurso, viu? Porque o menino está com pimenta, o rian está com ursinho, o menino está de dragão. E assim a gente vai usando todos os nossos recursos, né, Edu? E o menino está enquanto aí, tá? Oh, galerinha. Então, até mais. Obrigado por estar aqui acompanhando o vídeo com a gente. Deixa eu ver se eu vou ficar certo, né? Agora olha para cima. Vamos lá. Coloca o molde para cima. O molde para cima. Agora anda para frente. Olha que eu entendi como que voa, galera. A gente não consegue olhar, só olha para cima, né? Não, dá para você ir andando, virando a câmera assim para o lado. Ah, entendi aqui, ó. Entendi. Vamos ver, vamos entrar ali, ó. Rapidão. Só para a gente ver aqui, ó. Cuidado que a poção acaba, tá? Aí a gente toma outra. Acabou! Toma de velocidade, aí o Velocity vai, né? Tomei outra. É porque eu estava com dor. Ai, não, vem aqui. Vamos, vem aqui. Ai, eu vou ficar passando. Eu vou ficar passando aqui, você. Eu vou. Ah, eu entrei no negócio aqui. Ah, Edu, não é onde é isso? O parê, Edu, eu vou te pegando. Ah, não. Tem gente aí com três vezes. Vamos, 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 vamos. Vamos aonde? Eu estou vendo nada. Eu não estou enxergando. Vem, 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 anda. Você está voando? Aham. Não, eu não. Ai, aqui fora. Aqui, mano. E eu não sei nem para onde que eu vou. Não deu tempo de eu entrar. Não deu tempo, Edu. Estou lá fora. Na hora que eu vi, ela já passou. Ai, não, hein? Já foi. Bom, aí, galerinha. Aí está o jogo. O link vai estar na descrição. É muito legal. Lá vai o Edu tentando fazer, ó. É básico, né, Edu? Que você vai apertar o botão. Galerinha. É isso aí, gente. A gente vai deixar o link na descrição. O canal do Edu e do Rian. Está aí. O link na descrição. Eu morri de novo. Eu morri. Eu morri, eu morri. E aí, gente. Eu vou pedir para vocês não deixarem de se inscreverem aqui. Deixem o seu like aí. Ajudem o canal da gente aí. Está crescendo. Está fortalecendo. Eu morri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL